Agora, vem pra cá. A Day tá tudo certo lá com ela? Já, meu diretor? Já tá, né? Porque é o seguinte, olha a situação que essa pessoa tá passando, gente. A Day já tá chegando ao vivo? Como eu acabei de falar, o nosso compromisso aqui é com as pessoas, principalmente os nossos telespectadores. Por que a Day Oliveira já tá chegando aqui ao vivo com a gente? Porque tem um morador aqui de Três Lagoas, que pasme, gente. Ele está pelo menos 10 meses esperando uma posição do INSS pra saber se ele pode ou não se aposentar, por exemplo. Se ele tem direito ou não a um auxílio. Só pra gente ter uma ideia pra gente começar, Day, bom dia pra você. Nesses últimos 10 meses, o que tem sido, como tem sido a vida desse senhor? Olá, Rúdi. Bom dia. Bom dia a todos na audiência do TVC Agora. Olha, Rúdi, eu estou aqui no bairro Jardim Eldorado mais uma vez, na casa do senhor João, que é quem vai falar já já a respeito da situação. E eu vou mostrar, porque ele está sentado aqui no sofá. E é isso como você falou. Há mais ou menos 10 meses ele está esperando uma posição do INSS pra poder retomar a sua aposentadoria. O senhor João já estava aposentado há mais ou menos cerca de 10 anos. Ele teve dois aneurismas cerebrais e foi no ano de 1999. Na época ele foi aposentado por invalidez, só que foi por um período determinado. Ele foi aposentado por 10 anos. No ano de 2019 essa aposentadoria foi cortada. Ele recebeu este comunicado. Só que o senhor João está impossibilitado de trabalhar. O senhor João, ele trabalhava como assentador de pedra, conforme ele me informou aqui, assim que nós chegamos aqui na residência. Então, ele tem algumas dificuldades, é claro, para a mobilidade. Não tem condição de trabalhar. Inclusive tem o laudo médico dele falando a respeito dessa dificuldade. Só que nesse período, desde 2019, que a aposentadoria dele foi cortada, ele está aguardando um posicionamento. Quando foi cortada, por seis meses ele recebeu 100% do salário, cerca de R$ 2.000. Depois de um certo período, ele recebeu 75%. E depois caiu para 50% até cortar totalmente. E hoje, a única renda que eles têm é da esposa, que trabalha numa padaria com a filha aqui em Três Lagoas, que é cerca de R$ 600. Agora imagina você sobreviver, você e sua esposa, sobreviver com apenas R$ 600. Então é esta situação, Rúdi, que nós vamos expor, porque já já o senhor João vai falar comigo, não é mesmo, senhor João? Isso é o que está acontecendo comigo. Eu tenho todos os laudos, tudo provado em perícia e tal. Entrei com recurso no INSS, não deu. Entrei com advogado, já faz dez meses que eu ganhei a causa pela perícia da Receita Federal, de um médico federal, só que não sai. E hoje eu liguei para o meu advogado e ele falou, estou esperando marcar o julgamento, mas eu não posso esperar, porque eu preciso comer, eu preciso pagar água, eu preciso pagar luz, eu preciso pagar tudo. Exatamente, senhor João, é isso. Rúdi, é esta situação. Precisa pagar conta, precisa comer, precisa sustentar ele e a esposa, o mínimo possível, além dos remédios que são caros. Já já eu volto, eu vou conversar com o senhor João, que vai expor melhor a situação, inclusive eu vou apresentar até mesmo o laudo médico a respeito disso, e expor melhor para a população, para quem nos assiste em casa, poder entender melhor este caso de dificuldade. Eu volto com você aí no estúdio. Taime, muito obrigado para você, pela sua participação. Força aí para o senhor João. Gente, isso aqui não é disse que me disse que não. O senhor que falou, o advogado que falou, não, não, tem laudo, tem perícia, já foi deferido, já teve uma primeira resposta, já foi deferido, ele já tem direito, ele já recebia, e aí sem mais nem menos, veio 50%, depois zero, e aí como que faz? Como que come? Como que paga água? Como que paga luz? Como que sobrevive? Lógico, por Deus, por sorte a esposa ainda está trabalhando, ainda está tendo condições, mas eu juro por Deus que eu não entendo como que funciona a cabeça dessas pessoas, dos juízes, dos médicos, como que funciona o INSS, porque a sensação que eu tenho como cidadão e muitas outras pessoas também têm, que o trabalho do INSS é negar benefício, não é fornecer benefício, é negar, a função é negar, de bate e pronto é negar. Você vai chegar lá, olha, eu estou sem uma perna, não pode, não, você tem condições. Eu perdi as duas pernas, não, você ainda tem condições. As duas pernas e os dois braços, agora vamos ver, talvez, pode ser, quem sabe. Então a sensação que eu tenho, inicial, é que se você bater na porta do INSS, mesmo com laudo, com todas as perícias feitas, com advogado, com tudo, a ordem inicial é negar, a ordem inicial é indeferir, é dizer não. Aí você tem que entrar com recurso, você tem que ter justiça, você perde tempo, você perde dinheiro, você desgasta a sua vida, sua saúde, para quem sabe lá, quando você está perto de morrer, lá, lá, pertinho no final da vida. Aí, ok, agora a gente vai dar, porque agora você já não pode sofrer mais, já não pode nos dar prejuízo, mas dane-se todos os anos de vida que você gastou contribuindo, dane-se todos os anos que você contribuiu, que você pagou, que você trabalhou, que você esteve apto a ceder a sua mão de obra, ceder a sua saúde. Nada disso importa, nada importa, porque quando você precisa, o órgão simplesmente vira as costas para você. Ah, mas é porque tem muita gente, porque tem pouca mão de obra, então investe em mão de obra, caramba. Coloca mais gente para trabalhar, para atender o povo, para dar a assistência que as pessoas merecem. Um mínimo de dignidade, é só isso que eu peço, é só isso que o povo quer. Ninguém quer favor, ninguém quer viver de esmola, só quer o que é de direito, o que contribuiu a vida inteira. Ninguém está pedindo aqui esmola, só está pedindo respeito e que o que é de direito seja então fornecido. Juro por Deus que eu acho isso uma vergonha, ter que ficar mendigando um direito básico, que é o que já adquirido há muito tempo. É uma vergonha para todo o poder público. Um cidadão como esse, que já não tem mais condição nenhuma de contribuir, infelizmente contribuiu até onde pôde, até a última gota de suor, até a última gota de sangue. Chegar num momento desse, tem que ficar mendigando. Isso para mim é uma vergonha para toda a nação, principalmente para o poder público. Fala, meu povo, estamos de volta com o seu TVC agora, com essa situação triste, lamentável, né? De a gente ter que trazer aqui no TVC. O povo comentando na nossa live, deixa eu pegar aqui, ó. E é bem isso mesmo, viu? Me acompanha aí, Rosildo, ó. A Jaqueline dizendo o seguinte, ó, nem na velhice pode descansar um pouco. Era para esse senhor, o seu João, estar descansando, cuidando da saúde, e não passando por essa humilhação. Isso aqui não é o Rudinei que está falando, não, viu, gente? Isso aqui é a voz do povo. Às vezes o que eu externo aqui, essa minha indignação, não é só o apresentador falando, é o cidadão. É o Rudinei Vieira de Souza, com RG e CPF falando, às vezes. Porque é inevitável eu não me colocar no lugar das pessoas, eu não consigo não ser assim. Quando eu vejo uma situação como essa, eu fico igualzinho a você do outro lado, tão indignado quanto. Triste até. Triste. Além de indignado. Pouco triste também. Saber que tem que passar por esse tipo de situação. Daiana Oliveira dizendo assim, ó, é bem assim mesmo que acontece. Tem muita gente comentando nessa situação do seu João, né? A dona Betânia aqui, ó, só Jesus. É, às vezes tem que clamar a Deus mesmo, porque a Deus é Jesus, porque às vezes o homem falha pra caramba, né? É, a Jaqueline mandando bom dia pra gente aqui, né? Muita gente comentando essa situação vergonha. Sabe por quê? Porque tem muita gente que passa por isso também. Você acha que isso aqui é um caso isolado? Você acha que é só o seu João que passou por isso, né? Infelizmente eu tenho casos parecidos na família, viu gente? Por isso que eu fico ainda mais indignado. Isso mesmo, Rúlio, estou aqui. É uma situação complicada, é muito triste. Não tem como a gente não se emocionar e não se revoltar também, porque como que a justiça é tão morosa neste sentido? Ele diz que inclusive tentou contato com o advogado dele, tem um advogado nesta causa, mas é a morosidade do processo pra resolver toda a situação de uma pessoa que precisa se alimentar, comprar os seus medicamentos, sustentar a sua esposa, né? É o mínimo, o mínimo de dignidade. Olha aqui, Rúlio, aqui nós temos o... Vou pedir pro nosso negrafista mostrar aqui. Nós temos o pino, né, da operação de um dos aneurismos que o senhor João sofreu no ano de 1999. Este é um, vou mostrar brevemente aqui. Tem outro aqui também. Eu espero que a população esteja conseguindo ver de forma clara. Nós estamos tentando fazer o possível daqui. Então, esse também é outro pino, né, porque ele sofreu dois aneurismos ao mesmo tempo. E nós temos aqui a declaração médica, né? Eu não vou ler a carta inteira, mas olha só. Declaro para fins de perícia médica previdenciária que o senhor João Carlos Correia da Silva apresenta quadro clínico compatível com sequela de acidente vascular hemorrágico por aneurisma cerebral roto em 1999, quando foi submetido a craniotomia para clipagem cirúrgica de dois aneurismos cerebrais. Esse aqui é a declaração, o laudo médico. Não vou ler em toda a extensão, por quê? Porque agora eu vou ouvir o senhor João para contar essa dificuldade. É muito tempo de espera, né, senhor João? Como que faz? Ah, está difícil, Vudi, porque eu contribuí, eu acho que é um direito meu. Eu ando sofrendo muito, porque agora eu liguei para o meu advogado e ele disse que está esperando marcar. Mas faz dez meses que eu já passei pela perícia federal. O médico disse que eu não tenho condições de trabalho. Minha esposa está ganhando 600 reais por mês, é o que nós estamos vivendo, cara. E com isso é só o básico também, né, senhor João? Até para a alimentação não dá para diversificar. Não dá. Infelizmente, não dá. É que tem a filha, o outro filho, que ajuda um pouquinho, mas dizer que como que você vai sobreviver com 600 reais por mês, sendo que a luz, a água, o gás sobe todo dia. Então, estamos sem condições. Eu precisava de uma pessoa que me auxiliasse, me ajudasse para chegar nesse ponto aí, uai. É um direito meu, entendeu? O senhor, quando recebeu a aposentadoria, né, durante esses dez anos, recebeu, né, por dez anos, cerca de dois mil reais. Foi isso. Agora, como que você corta e cai para 600 reais assim, de forma absurda? Absurda. Eu não tenho renda nenhuma. Eu não tenho casa de aluguel, não tenho nada. Eu só tenho minha esposa, que me ajuda muito. Graças a Deus, né? E graças a Deus, essa casa que o senhor conseguiu, né, há alguns anos atrás, e não paga aluguel. Porque se tivesse que pagar aluguel, é impossível, né, seu João? Não pagava. Eu ia morar na rua. Que nem em São Paulo, lá tem 60 mil pessoas que moram na rua. Nós temos essa casinha ainda aqui, que dá para a gente ir levando, né? Fazer o quê, né? Seu João, uma pessoa que trabalhou enquanto pôde, até pouco mais de 30 anos de idade, contribuiu corretamente todos os meses. Eu sei que é um sentimento de revolta. Imagino que muita tristeza também não ter essa dignidade de receber um salário digno de uma pessoa que contribuiu corretamente para a Receita Federal. Infelizmente, aconteceu isso comigo. Eu não estava nem trabalhando, eu estava pescando quando deu esse negócio no meu cérebro. dois aneurismos cerebrados consecutivos, entendeu? É que eu tive a sorte de ter um bom médico e tal, e me deu a vida de novo, mas... Uma vida agora que não está valendo nada, não está valendo a pena, porque eu estou sofrendo muito. Como que é o dia a dia do senhor e da sua esposa, assim? Como que o senhor lhe dá com essa dificuldade de mobilidade aqui? A gente vê que o olho direito do senhor ficou com essa complicação um pouco mais baixa. O senhor disse, inclusive, que quando aconteceu, o senhor precisava levantar esse olho para poder enxergar, porque do outro, do lado esquerdo, não tinha visibilidade alguma. É o seguinte, esse olho meu ficou quatro meses sem abrir. Ele não abria. Então, o que estava aberto, eu enxergava mais ou menos. Mais ou menos. E o que estava fechado, eu enxergava. Mas olha, o jeito que está, ele é parado. A pupila abriu muito. Graças a Deus, ainda eu tenho a potência de poder enxergar, mas não é fácil. Agora, de um tempo para cá, começou a doer demais meu olho, sabe? Duas bolas oculares. Eles vão me levar para São Paulo semana que vem para tentar uma consulta lá, porque aqui eu marquei um neuro aqui, demorou um ano e dois meses para conseguir uma consulta. Seu João, e como que o senhor faz com a medicação? Porque quando a gente tem aneurismo, é uma diversidade, uma série de tratamentos. Como que o senhor faz para arcar com estes custos? Bom, por enquanto o posto está arcando ainda. Eu tomo carmabepezina e multipritilina 200 miligramas. Graças a Deus, ainda não faltou no posto. Então, eu pego lá. E remédio para pressão, essas coisas, sabe? Mas não é fácil, não, hein? Seu João, a gente se compadece da situação do senhor. É muito triste, viu, Rúdi? Para quem... Eu imagino para quem assiste, para quem está aqui de perto ouvindo toda a história do senhor João, a esposa dele não está aqui no momento, está trabalhando, tentando trazer a renda para dentro de casa, a única que eles têm. Então, é muito complicado e é uma situação também de revolta, porque como uma pessoa tem que esperar tanto tempo para receber um salário digno, para poder continuar vivendo, sobrevivendo, né? Se já é difícil viver com 2 mil reais, imagina com 600 reais. Então, senhor João, a gente espera que o senhor tenha sucesso, que alguém que esteja nos ouvindo, né, consiga trazer alguma solução, né? Mas, está aí, este é o problema. Rúdi, eu volto com você. E é impressionante, né, que apesar de todo esse sofrimento, senhor João, ele ainda... Ele tenta manter o bom humor, né? Ele ainda, à medida do possível, ele tenta manter o bom humor. Então, é o seguinte, faltou o meu megafone aqui, viu? Porque, atenção, autoridades competentes, alô, meu povo do INSS, vamos olhar para as pessoas, vamos olhar para o ser humano, vamos olhar o olho no olho, para de olhar para computador, para dados, para informações, para números. Vamos olhar para o povo, meu povo. Vamos olhar para as pessoas, pelo amor de Deus. Porque só, imagina só, a vocês, profissionais do INSS, se fosse um pai, uma mãe de vocês, um conhecido, um amigo, qualquer que seja o familiar, e se fosse? Vocês já pararam em algum momento para pensar nisso? E se fosse um parente de vocês? Vocês iam querer vê-los nessa situação? Porque acho que as faltas, às vezes, é se colocar um pouco no lugar do outro, entender qual que é a dor do outro. Porque eu tenho certeza que, se fosse um familiar seu, você ia brigar, ia lutar, espernear, para não chegar nessa situação aqui. É ou não é? Se faça essa pergunta e seja sincero. verdadeiro, honesto.